Hi, babies! O nome é Yasmin Scorch, tá começando mais um vídeo no meu canal e esse vídeo aqui eu já trouxe pra vocês há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás aí, provavelmente foi em maio, que eu mostrei basicamente as minhas comprinhas e recebidos da quarentena e agora eu estou fazendo esse vídeo parte 2, porque eu confesso que já veio muita coisa nova, já recebi muita coisa nova, já comprei muita coisa nova, o meu estilo completamente diferente, outra vida, enfim, e eu vou mostrar tudo pra vocês agora, então bora pro vídeo! Então eu vou começar pelos produtinhos de beleza que eu comprei ultimamente. Bom, vocês sabem, né, que eu amo o Gummyzinho, então eu já comprei aqui pros próximos meses, acabou de chegar inclusive, vieram 4 potinhos dessa vez, olha isso, veio um espelhinho muito fofinho de coração, e essas faixinhas de colocar no cabelo assim pra tirar maquiagem, pra passar maquiagem, enfim, eu amo. Necessairezinha, olha isso, que coisa fofa, rosa, e eu amei, nota mil pra Gummy Hair, tudo! O próximo item de beleza, que não é tão de beleza assim, mas faz parte, né, desse mundo, é essa chapinha aqui, Mega Pro, da... Mega Pro, na verdade, é o nome da marca, né, na verdade ela chama Blue Titan, que é aquelas de salão que eu sempre fui louca pra ter, e agora que eu tenho cartão de crédito e que eu trabalho e tenho meu dinheiro, comprei, então foi um investimento que eu já queria há muito tempo, e eu amei demais. O próximo item de beleza que eu comprei foi esse kitzão aqui da Cadivel, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, eu só não vou pegar porque tá lá no banheiro, mas esse kit aqui da Cadivel vem um shampoo, que na verdade estava aqui, a máscara de hidratação, o terceiro passo, né, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e o quarto passo que é um living, eu tô mostrando a caixa fechada sem nada pra vocês, mas é só pra vocês entenderem o que que vem, e eu amei, esse aqui também foi um investimentaço, assim, que eu parcelei em 10 vezes, mas foi o meu cabeleireiro que indicou, e não adianta nada você fazer loiro e depois querer ficar com dó de pagar caro nos produtos pra você cuidar do loiro, né, não adianta nada ter um loiro esturricado, então, eu precisei comprar, e principalmente, né, depois de comprar essa chapinha aqui, falei, meu, pelo amor de Deus, né, e as minhas peças 100% parceladas em 10 vezes, pagando 30 contos por mês, pro resto da vida, então, valeu a pena, e é isso, próximo. O investimento que foi o mais baratinho que eu fiz pra cabelo foi esse liso mágico da Lowell, que é um olhinho disciplinante, que ele só deixa o cabelinho longe dos frizzes, então, eu amei, pra quem quiser tirar print, ele é muito bom, super aprovado, eu amo. Aí, coisas de beleza que eu comprei foram essas, e agora, as que eu recebi, na verdade, foi só um recebido de beleza, porque não é um conteúdo que eu mostro muito, né, tipo, no Insta, aqui no YouTube mesmo, eu não sou de fazer muita maquiagem, então, acho que as marcas, tipo, não olham pra mim com um olhar de trabalho, realmente, sabe? Mas, tudo bem, o meu foco é moda, meu foco é roupa, então, tá tudo certo, mas eu recebi isso aqui, que foi, assim, um presentaço pra mim, a Makeup Libini me mandou, que é todas as paletinhas da coleção nova da Paiô, da Boca Rosa pra Paiô, no caso, esse aqui é a carinha de metida, que são todos os blushes da coleção nova dela, que é a de contorno, olha isso, gente, que coisa mais linda se eu conseguir abrir, ó, a Oh My God, que é a de iluminadores, que é perfeita, inclusive, a make que eu fiz hoje foi toda com essa paleta, com essas paletas, no caso, e eu amei demais, vou deixar o arroba da Libini aqui pra vocês, foi muito bom, o atendimento dela foi impecável comigo, e aqui, ó, carregada de maquiagem. Bom, acho que agora sim, esses foram os meus recebidos de beleza, barra cabelo, enfim, todas as coisinhas mimos que eu comprei, e agora vamos para as roupas, roupa tem um pouquinho mais, porque vocês sabem que eu sou um pouco viciada em roupa, e começando já por essa roupa aqui, esse boletom aqui o Gui me deu de presente, é da Fashion Nova, e eu estou com esse shortinho aqui, que eu paguei R$35,00 em uma loja aleatória de japonês, e eu amei também, ele é bem fofinho, então, lookinho de hoje eu já mostrei, agora bora pro que eu comprei, barra ganhei. Como a gente tá num momento, né, de máscara e tal, eu vou mostrar as máscaras que eu comprei ultimamente, né, porque, querendo ou não, tá fazendo parte da nossa realidade, e é legal mostrar. Então, primeiro de tudo, eu comprei essa daqui de brilhinho, foi R$8,00, eu acho ela muito bonitinha, porque ela é preta e tem brilho, então, tudo pra mim. Aí eu comprei a mesma máscara, só que preta, eu gosto desse modelo porque não fica me afogando, sabe? Aí eu, assim, e também comprei essa xadrezinha aqui, pra quando eu tô com um look todo preto e tal, pra não colocar preto na máscara também. Então, eu adoro, amo todas, e todas foram menos de R$10,00, é por isso que eu amo máscara, né, alguma coisa que a gente pode comprar. Vou começar aqui pelas calças, as que eu comprei, e depois eu mostro as partes de cima, e etc. E calça, vocês sabem bem, que eu gosto muito de comprar pela Yukon, na verdade, na Yukon, né, não pela. E eu adoro, eu adoro o preço, e principalmente essas que eu comprei, eu comprei todas na promoção, então, tipo, eu não paguei mais do que R$80,00 em nenhuma. Essa, por exemplo, foi R$55,00, ela é toda rasgada, e eu comprei numa super promoção da Yukon, ó, vocês podem ver que é da Yukon, e eu amo a lavagem dela, os rasgos, tudo, perfeita. Aí, no mesmo dia, eu paguei R$55,00 nessa também, que é uma mais cargo, assim, que ela tem esse detalhe atrás, ó. Ela é meio retrô, tem um bolsão aqui, enfim, aí ela é mon, né, mas ela é perfeita também, quando eu quero usar um lookinho mais simples, eu aposto nela que foi R$55,00 também, adoro. E a minha última compra de calça na Yukon foi essa preta aqui, que ela, na verdade, é dessa cor, assim, que ela não é preta preta, né, aí eu paguei acho que R$70,00, que ela tava na promo também, e ela tem todos os detalhes, assim, rosê, tipo, botão, aqui também, esses negocinhos, é tudo rosê, e eu acho ela muito linda, eu amo, né, vocês sabem que eu amo preta. Aí, minha próxima comprinha de calça foi essa da C&A, que eu comprei, ela tem esse detalhe de um bolso falso aqui, não, na verdade, não é calça, não, ela tem um bolso aqui na lateral, nas duas, e ela foi bem mais cara do que as calças jeans, nessa aqui eu paguei R$100,00, mas é porque eu não tinha achado ainda desse modelo, eu queria muito testar, inclusive eu tô amando investir em umas coisas mais diferentonas, assim, e essa calça foi uma compra cara, mas que valeu a pena, pelo menos, né. Na Yukon, vocês sabem que eu gosto de comprar shorts e calças lá na Yukon, e eu comprei esse último aqui, que é preto, ele também não é preto, 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 ele é mais preto que a calça, mas ele não é preto, tipo, cor preta mesmo, entendeu, ele é meio desgotadinho, assim, mas eu achei ele muito bonitinho, eu paguei R$120,00 nele, é caro, é caro, mas a Yukon é o único shorts que serve na minha cintura e não aparece a polpa da minha bunda, então, perfeito. De calça e shorts foi isso, agora bora pras partes de cima. Aí, de comprinha, eu comprei esse tricôzinho rosa de manga bufante, assim, que eu achei a coisinha mais fofa do mundo, só que ele é bem quente, enfim, mas eu gostei, eu não tinha uma coisa colorida nesse nível, então, eu amei arriscar. Foi R$35,00 também, então, de boíssima, perfeita. Agora temos essa jaqueta, dá pra ver que, né, eu tô gostando da cor preta desbotada, né, não é preto, preto também, mas ela é uma jaqueta jeans cheia desses ilhos aqui, ó, tá vendo que deixou ela super legal, perfeita. E eu tenho essa mania, gente, eu não tiro etiqueta de nada, tipo, essa blusa aqui, eu ganhei do Gui já faz um tempo e, ó, etiqueta. Então, essa sou eu, não tô nem aí, eu adoro. E vou mostrar pra vocês três da Forever, que eu fiz um trabalho pra eles e daí eu recebi, eu fiquei muito, muito feliz, então, vou mostrar pra vocês. A primeira é essa daqui, que ela é gigante pro frio de Nova York, neve e tals. Vocês estão vendo que eu não tiro etiqueta, né, vocês estão vendo, mas eu adoro. Ela é bem quentinha, eu acho que esse tecido aqui, ele esquenta muito mais do que pelinho, moletom e essas coisas, eu adoro. A próxima foi essa daqui, que vocês sempre me veem com ela, essa eu tirei de etiqueta, que milagre. Ela é toda de pelinho também, um corinho, assim, diferente, tá vendo? Mas eu acho ela muito, muito bonita, eu adoro. Sempre uso ela, acho muito estilosa e eu sinto que vai durar uma vida. E o último foi esse meio que um vitidão, assim, de tricô também, ela é bem delícia, essa blusa tão pintinha, assim, delícia, que eu uso ela com jeans, com calça jeans, que daí eu dou uma dobradinha, assim, e ela fica bem bonitinha mesmo, larguinha, e eu adoro Forever também. Então, essas foram as minhas compras recentes de roupas, vocês estão vendo que eu não compro muito, eu compro só o necessário, tipo, blusa eu tava precisando mesmo, calça, vocês estão vendo que eu também tava precisando mesmo, vocês viram que short eu não tava precisando tanto, então eu não comprei muito. E agora vamos para a parte dos sapatos, que eu também só comprei três, porque vocês sabem que eu gosto só de tênis, né, então vamos lá ver. O primeiro par de sapatos que eu comprei foi esse tênis aqui de oncinha, super diferente, tipo assim, não sei de onde surgiu a ideia da minha cabeça de comprar esse tênis, porque vocês sabem que eu gosto de preto, vocês conseguem ver, né, pelas minhas compras e tal, mas tudo bem. Foi R$150,00, se eu não me engano. E é bonitinho, assim, quando eu tô com o lookinho todo preto, é legal eu até investir nele, mas eu sempre acabo preferindo o meu tênis da Nike, mas, mesmo assim, eu tenho pelo menos uma coisinha diferente no guarda-roupa, e seguindo nos que eu comprei, eu comprei essa sandalinha bloco aqui, pra quando eu tiver que sair um pouquinho mais bonitinha, né, pra não colocar tênis todo dia, todo dia, então eu comprei ela, eu paguei R$79,90 numa loja da Prego, chama Prego, e eu adorei, porque ela tem esses... eu esqueci o nome disso, mas eu gostei desses detalhes, parece Valentina, assim, então eu achei super, super legal. Mimo, recebido meu irmão, eu ganhei essa botinha dele, ó, já mostrei ela nos stories também, ela é uma botinha, um coturno, que tem zíper aqui, e ela tem esses detalhes também, os mesmos sparks, não sei, não lembro o nome disso, gente, do céu, deu branco, é, com essa regulagem aqui, eu achei ela muito estilosa, e fica muito linda no pé, eu amei demais, eu sei que ele pagou R$99,90, porque eu queria muito ela, só que aí eu não comprei, porque eu já tinha comprado a calça da C&A, que foi sem, então eu me segurei, aí a gente foi, e ele foi e me deu de presente, muito fofinho, eu amo. E essas foram basicamente as minhas comprinhas de sapatos, roupas, maquiagem, recebidos e tal, e agora tem uma compra, que eu preciso falar pra vocês nesse vídeo, pra deixar registrado também, que foi o meu novo computador de trabalho, que na verdade eu troquei com uma amiga minha, ela precisava muito de uma televisão, eu tinha uma televisão, e a gente fez a troca, que eu dei um dinheiro em troca pra ela e tal, dei o meu notebook também, vocês lembram que vocês sempre viam aqui, e foi assim, um investimento super legal que eu fiz, eu amei, principalmente agora que eu vou trabalhar bastante na loja, foi essencial pra mim, e eu fiquei muito feliz com essa conquista, ele tá novinho, é usado, mas tá novinho, e eu amei. Outro investimento pra trabalho, foi a minha impressora, eu comprei ela em 20 vezes também, mas tava precisando muito pra loja, tava fazendo falta, então foi meio que uma compra pra loja, e não pra Yasmin em si, né, esse aqui vai ser eu que vou usar, a loja, enfim, e esse é bem 100% a loja, né, porque antes não fazia falta nenhuma na minha vida, mas agora tava fazendo, e eu amei, então os investimentos da minha loja estão aqui, e eu amei demais. Então basicamente esse foi o vídeo, gente, eu mostrei tudo pra vocês, inclusive eu tinha até separado as minhas capinhas aqui, que eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, ó, eu comprei essa daqui, que é meio tie-dye, essa da Louis Vuitton, essa preta aqui, que eu nunca nem usei ainda, que eu paguei 15 reais, e essa com brilho, e também tô com uma da Apple mesmo, lilás, então foram as minhas capinhas compradas do ano. Mas foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que essas comprinhas recebidas e tudo mais, fazem no mínimo 5 meses que eu comecei, então assim, eu peguei coisas de lá de trás, mostrando pra vocês, meu Deus do céu, por que que essas motos fazem tanto barulho? Que ódio! Enfim. Enfim, essas foram as minhas comprinhas de 5 meses atrás, 6, que eu fui, que eu peguei tudo e juntei num vídeo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, deem muito like nesse vídeo, e ó, um beijo, boa semana pra vocês! Tchau! Tchau! Tchau!